Doutor, você mudou minha vida, viu? Diga aí. Mudei sua vida? Não, mudou, porque... Caramba, tá agora... Pra começar. Tô um gostoso. Tô um gostoso. Tô um gostoso da pô. Todo mundo fala isso. Segundo, tô dormindo bem, acordando bem. Meu mal humor foi embora quase, tá ligado? Não tem mal humor mais. Não tem mais mal humor. Minha autoestima tá lá em cima. Tipo, sabe por que você dorme bem? Você deita, você dorme. Vou treinar todos os dias, sabe? Tô acompanhando que você tá tirando todos os dias. Não, até bunda, pô. Não, ganhou bunda. Não, bundinha gostosa, sabe? Ganhou bunda, autoestima, sono bom, tá super bem. Não, me impressionou, sabia? Não botava muita fé, não. Eu dizia, não sei. Todo mundo falou que você tava o mais bonito do leilão do Neymar, hein? Teve esse comentário. E aí eu tive que apenas existir. Apenas concordar. Não, mas eu tô falando sério. Tô sem... Não, sabe quando... Porque ele disse, eu vou mudar seu corpo. E eu tinha medo da puxa disso. Olha pra isso, ó, prosombrão. E aí eu tinha medo, porque na minha cabeça eu achava que é tipo assim, que eu vou tomar bomba, que eu ia passar mal, que eu não sei o quê. O que foi que você fez aqui? Você esculpiu? Nós mudamos sua dieta, nós melhoramos a sua suplementação. Eu te estimulei a treinar. Fizemos a reposição de tudo que você precisava. Vitamina, nutriente. E aí a gente viu um Carlinhos Maia muito mais satisfeito com o seu dia a dia. Muito mais feliz. E aí a gente consegue treinar bem, comer bem, né? Mesmo com os deslizes, né? Sim, sim. Mesmo com o rancho do Maia. Olha como você tá. É, e eu disse, eu disse ao doutor Guilherme, doutor Guilherme, minha intenção não é ficar uma... Eu não trabalho com o corpo, então eu quero ficar bem, quero ficar... Principalmente uma coisa que me incomodava muito, meu sono, sabe? Eu ter energia pra gravar. Porra, outra pessoa. E a gente tá quanto tempo? Hoje a gente tá, de verdade, né? Essa foi... Dois meses. É muito pouco tempo. Dois meses e alguns dias. Meu Deus. E o que eu acho mais interessante é que o sua... Até a sua postura em relação às coisas do seu dia a dia. Você não tá deixando de treinar. Sim. Quando você come errado, você tá sabendo que tá comendo errado. Sim. Então essa postura de melhora de estilo de vida é um grande ganho. O que é mais interessante, porque eu, de vez em quando, né? Eu vou lá e como minhas coisas e não tô me ensinando. Tá ligado? Aí naquele dia eu enchei lá no rancho, porque também é demais, né? 15 dias aí com um bando de doido. Tem que comer, tem que beber. E mesmo assim, aí você passou um negócio, rapidinho eu desinchei. Foi. Não fui. Dois dias eu tava desinchado. Isso é mágico, viu? Vou lhe divulgar. Diz aí, doutor. Diz aí, doutor. Se você mudar meu corpo, vou lhe divulgar. Na próxima vez que eu venha aqui, eu vou marcar esse cara. Vai ser o nutro mais seguido. Porque, bicho, como eu tô feliz. 40 dias foram muito bons o resultado, viu? Foi, não foi? É porque, na verdade, eu não como assim como eu fico mostrando, não, sabe? Eu vacilo às vezes à noite e à tarde, mas eu não como muito. Sabe? Tipo, o prato é pouquinho. O meu fraco é doce, pô. O seu fraco é doce? É doce e uma pipoquinha. Mas, no geral, eu não como muito. E eu tomo muita água também. Não é bom? Eu tomo água o dia todinho. Dia todo. Vou dormir com a garrafa de água do lado da cama. Olha que bundona lá, pô. seis, cinco litros, quatro litros por dia. Vem cá, pra você ver seu bem, o ruim também é um assédio, viu, doutor? Tô recebendo bastante. O que você vai aguentar? O problema do Lucas não fica bravo, faz isso. É, põe sua perna. O que você vai aguentar de roxo é o nosso início do tratamento. Então, nós iniciamos o tratamento com 78 quilos e 100, tá? Hoje, menos de três meses agora, depois, 82 e 100. A gente ganhou quatro quilos de peso. Caramba. E olha aqui, ó. Quando a gente olha a sua massa muscular, ela era 33,7 quilos e hoje tá em 36,9. Três quilos e duzentos de músculo. Porra. Agora, olha aqui. O seu percentual de gordura, ele começou em 23,6. E mesmo ganhando três quilos de músculo, a gente tá com ele 21,1. Diminuiu, né? Diminuiu quase três quilos de gordura. Passado. E assim, isso tudo, sem retenção, com a massa muscular agora toda acima do normal, quer dizer, com hipertrofia, olha aqui, toda a musculatura superior já tá acima do normal e a gente tá no máximo do normal. Eu posso parar de treinar, então? Não pode parar de treinar. Oh. E a gordura visceral, que era 10, acima do máximo, hoje ela tá em 8, dentro do normal. Então, assim, foi um ganho muito bom, tá? Pra menos de três meses, foi uma revolução. Não, o principal é a minha autoestima. Minha autoestima não, minha saúde. Minha saúde. Não, o principal é a autoestima. E aí depois... Não, eu sei. Não, mas tipo assim, aí eu tô outra pessoa, gente. É sério. Às vezes fica assim, não tem nem por que tal de mau humor. Eu vim fazer com o doutor Guilherme porque ele é um dos melhores do Brasil, inclusive. Isso aqui é tudo certificado. Ele dá palestras, é o melhor. Entendeu? Assim, tem mudado minha vida. De verdade mesmo. Principalmente minha saúde. Ele tá na quarta-feira lá em casa pra mudar minhas coisas, eu divulgo ele pra vocês. Vocês seguirem muito. Essa é a parte mais chata da pessoa tomar os soros. Mas é rápido também. E furar meu bumbum. É uma injeção de semana. Mas cara, eu vou dizer, viu? Eu não boto a afenal. Porque eu achava, eu era leigo, né? Eu achava que isso era bomba. Bomba, sabe? Essas coisas. Bomba de cavalo. Porque eu tinha... Quando eu morava na velha, eu era criança. Aí passava o cara todo enxadão. O pessoal dizia, toma bomba de cavalo. Eu disse, meu Deus, eu vou tomar bomba de cavalo. E aí, não tem nada a ver, né? Isso aqui, ele faz um exame de tudo, de sangue, de sei o que, de coração, e vê o que seu corpo está faltando. Aí o meu faltava... Doutor! Doutor Guilherme, tem uma coisa. O meu corpo faltava o quê? Que eu estava dizendo para eles. Seu corpo faltava. Você tinha um déficit de testosterona, de vitamina D, de B12, de magnésio. Gente, então assim... Faltava isso tudo. Faltava isso tudo. Como é que eu estava vivo? Estava vivo. Porque você estava sendo jovem, consegue viver e tal. É isso que eu estava dizendo. Porque o pessoal, quando eu achava, eu tinha preconceito a pôr, dizia, esse negócio é uma bomba, né? E não é. E depois que eu vim entender, pô, a gente cheguei aqui, a gente fez exame de coração, exame de um monte de coisa. Não foi de sangue para ver o que faltava em mim, né? A gente está fazendo o que a gente precisa fazer, que é colocar aquilo que faltava e melhor ainda, superar os normais e deixar no ideal. Quando é que passa? Quando é que fica ruim? Quando bota muita coisa em excesso, é? Assim, na verdade, tudo que é feito sem um diagnóstico correto, sem uma conduta bem equilibrada, porque esses exageros que trazem problema. Você não tem problema nenhum. Nenhum. Você não teve acne, você não teve queda de cabelo, você não teve nada de problema. E era a minha maior preocupação, ficar com o corpo cheio de espinha, que é nojento. Então, assim, o que a gente está fazendo é tudo muito controlado, muito tailor-made. É como se fosse um alfaiate que está fazendo uma roupa para você, entendeu? Então, a gente está fazendo um negócio bem certinho. Passado. Então, mando. Entendeu mais ou menos? Achei o máximo. Como é que pode? Eu mesmo tempo fico perguntando como a ciência é um negócio absurdo. Só Deus nem para botar na cabeça do povo a ciência. Porque do nada nem peito eu tinha. Entendeu? Olha. Minhas roupas estão nem cabendo. Minha pele, tudo. Estou muito lindo. Deus mesmo. Pronto, pronto. Foi rapidinho. Vou encontrar com meus pais agora. Vou levar eles ali. Entendeu? Se vocês querem ir, eu estou de boa. Para isso. Eita, amor. É fuma. Parei de fumar. Parei de fumar. Não fuma tanto assim, não. Parei. Enjoei. Eu estava vendo como eu sou de fase. Enjoei do cheiro, assim. E olha que eu sou perfumado de vez em quando. Parei, parei. Mas se me der a doida, em algum momento eu vou fumar um. Mas parei. Gente, vou usar mais jeans, né? Olha como fica legal. Toda vez eu esqueço. Usar jeans. Assim por cima. Está um friozinho. Está um friozinho junto com... Ah, outra coisa. Vou passar o São João no Nordeste. Vou me picar para lá. Não vou conseguir passar o São João aqui não. Nessa, nessa... Entendeu? Nessa sanfoninha. Ou sanfoninha. O que tem a ver? Mas é isso. É meu aniversário também. Não quero festas e surpresas nem nada. E quando for me mandar um... Parabéns, mandem textinhos pequenos. Aí eu vou ler. Presentes. Se for mandar caros. Entendeu? Não me manda. Não. Se for mandar caros. Coisas caras. Não, gente. Eu ligo nem a pau para isso. Eu ligo para eu comprando. Entendeu? Eu fico tímido em receber presentes. Sabia? Sem resenha mesmo. Eu não sei. Eu fico todo... Não sei agradecer. Eu digo, posso abrir depois? Eu nunca abro na frente da pessoa. Eu sempre digo assim. Posso... Eu vou abrir depois com carinho. Eu tenho um problema de receber presente aí. Para dar, não. Para dar, eu distribuo. Mas, quer dizer... Presente. Aí outra coisa. Depois que eu fui lá no Leilão do Neymar, eu decidi. Vou ser jogador de futebol. Já estou negociando com alguns times. Real Madrid. Ou aqui. Eu vou ficar aqui pelo Santos ou pelo Flamengo mesmo. E aí gostaria de comunicar essa decisão. Eu sempre joguei muita bola. Aí eu decidi. Vamos ver o que aqui está. Outra coisa. Vou viajar. É porque o programa do Lucas eu acho que estreia agora. Ele está lá no SBT. Diz que está um programa foda, viu? O diretor me mandou mensagem feliz que se surpreenderam. não davam nada para o Lucas. Diga. Diz que o moleque... Ele não quer deixar eu ir. Ele só quer que eu veja num dia. Era para mim estar lá com ele. Porque ele sabe que eu vou fazer uma crítica ou outra. Vou. Mas os diretores dizem que... Deu onda. E aí eu... Vou ver até quando ele grava que eu vou levar vocês para a Grécia. Porque quem é meu seguidor das antigas já foi comigo. Aí tem muita gente nova que eu vou levar vocês lá. Foi o único lugar que eu viajei no mundo que eu chorei quando eu saí. que viadagem, né? Mas foi... Foi melô de mel. Foi todo um... Foi espetacular.